Infelizmente, errar é humano. E eu acabei pagando pelos meus pecados e acabei sendo preso, injustamente, pelos policiais. E é o seguinte, eu preparei a minha grande fuga e eu vou fugir dessa prisão. Mas essa prisão é uma das piores prisões do mundo, porque tem 44 policiais. Somente te olho em mim, pra mim não conseguir escapar. Porém, eu consegui escapar e eu estou no meio do mato correndo. E é o seguinte, os policiais foram alertados e o policial que conseguir me pegar vai estar mais próximo do seu sonho. Porque esse daqui é o desafio da Porsche. Um desafio que está valendo uma Porsche Boxer, um carro que vale mais de meio milhão de reais. Um Porsche branco que tornou caramelo um sonho de qualquer pessoa. E o policial que conseguir achar eu, que sou foragido, vai levar pra casa nesse desafio uma grande imunidade. Isso significa que ele não precisa participar do próximo desafio e também ele vai ter que eliminar uma pessoa do desafio. É isso mesmo. Enquanto um está tendo imunidade, ele manda pra casa uma pessoa. Então uma pessoa vai embora do desafio da Porsche. Essa pessoa nunca mais vai poder participar desse desafio. Os policiais já estão correndo em direção à mata onde sou foragido e que ganhe o melhor policial. Boa sorte, policiais. Me peguem. Mano, galera. Eu vou fugir dos policiais. E é o seguinte, mano. São mais de 40 policiais que estão perseguindo. E eu vou ter que encontrar o lugar perfeito pra nem me esconder. Eu não posso ser encontrado, mano. Vai ser da hora. Ó, eu tô numa mata fechada. Vou tentar não deixar rastros. Mas a minha roupa é laranja. Então não tem muito o que fazer. Vamos, só vamos, mano. Ai, meu Deus. Vamos esconder algum lugar aqui, ó. Ai, no meio que tem uma cobra aqui, mano. Quase que eu tenho uma cobra aqui onde eu tô, mano. Ai, que merda, mano. Tô no meio de um rio. Ah, mano. Tô no meio de um rio. Vou ficar aqui, ó. Vamos ver se alguém vai conseguir encontrar eu, que estou foragido dos policiais. Tô no meio de um rio, mano, juro. A água tá aqui, ó. Meu pé tá encheio. Molhadíssimo. Quem me encontrar vai tá mais próximo de ganhar meio milhão de reais. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, vai! Mano, eu tô ouvindo barulho de gente. Eu até deitei aqui na mata, ó. Ó o jeito que eu tô. Eu tô achando que tá lá pra pôr, tá lá, ó. Vamos correr lá, pai. Pega o meio, gente. Tão chegando, hein. Não, mas não sei se ele foi pra lá, se ele foi pra cá. Mas tem uma gente pra lá também? Conheço, Renato. Ele não vai tá correndo, ele vai tá escondido. Ele não tá nunca pra lá, ó. Eu acho que ele foi lá depois do corguinho, mano. Vai, mosca, vai, senhor civil. Hã? Mano, é foda, hein. Mas tá chegando, hein. Nossa, ligou tudo. Meu Deus. Tá aqui, velho. Tão atrás de mim, eu tô ouvindo barulho. Tão aqui atrás, ó. Acho o Renato e Sky. Nem o Sky sabe agora. Aqui é o maior brejão, mano. Eu vou lá onde eu tô suspeitando que ele tá. Se não for ali, nós não vê descampado, mano. Tá cansado? Tô com dor nas pernas já. Cadê você? Galera, três passou do meu lado e não me achou. Três. Mano, acho que eu tô muito bem escondido. Acho que ninguém vai me achar, mano. Três. Fala comigo, bebê. Você não é o bichão? Viado, ele vai ter entrado no Rio, mano. Ele vai ter seguido o Rio. É, galera. Acho que pra cá ele não passou, não. Mas, mano, é muito problema dele ter entrado no Rio. É a minha aqui, ó. Vou apresentar pra vocês como que funciona a Blaze. A Blaze é uma plataforma com vários jogos com intuito de entretenimento. Pra você se divertir tanto com seus amigos, pra dar muita risada. Pra você se divertir sozinho também, tá ligado? Mas lembrando que a Blaze é somente para maiores de 18 anos. Não pode em menor de idade. É proibido, viu? Essa aqui é a Blaze, tá vendo, galera? Tem, mano, uma pá de jogos, tá ligado? Você pode escolher qual é um. Ah, quero esse, quero aquilo. Você pode experimentar qual você quiser, tá ligado? São muitos jogos, muitos jogos mesmo. E é o seguinte, galera. Eu vou deixar um código de boas-vindas pra vocês que vai se cadastrar ainda hoje, tá ligado? Então é só vir aqui na descrição, independente do dia que eu postar esse vídeo, vai aqui na descrição e usa esse bônus de cadastro, tá ligado? Tipo, dá umas boas-vindas, tá ligado? Nesse bônus aí, você pode ganhar até mil reais e 40 rodadas grátis dos jogos originais da Blaze. Pra que funciona isso, galera? Você pode meio que aprender como que joga, como que faz, como que funciona, que jogo pá pá, totalmente gratuito, sem gastar um único real, apenas usando esse código de boas-vindas, tá bom? Então é isso. Assim que você fizer o cadastro, assim que você estiver aqui no site, ó, já aprendi, já sei como que é. Você vem aqui em depositar, tá ligado? Ó, coloca aqui, escolhe seu método de pagamento, coloca aí uma quantia que não vai fazer falta pra você, tá ligado? E, principalmente, jogue com responsabilidade, tá bom? Porque aqui na Blaze você pode tanto ganhar dinheiro quanto perder, tá bom? Então jogue com extrema responsabilidade, tá bom? Assim que você fez o cadastro, depositou, tá tudo bonitinho, colocou dinheiro na sua banca, vamos começar, galera. É o seguinte, ó, vamos começar aqui pelo Crash, que é um modo que, mano, já expliquei várias vezes pra galera aí. É o seguinte, você coloca aqui uma quantia, como eu tô bem de banca, né, mano? Eu vou colocar aqui dois mil reais, mas, obviamente, você pode colocar aí um valor que, né, mano, vai ser confortável pra você, um valor pra você se divertir aí, tá bom? E tá vendo que esse gráfico tá subindo, ó, quanto mais esse gráfico sobe, mais dinheiro você ganha. Mas qual que é a sacada dele? Se ele crashar, se ele encerrar, você perde. Tá vendo, ó, aqui, crashou aqui, ó, então você não pode deixar ele crashar, tá ligado? Então vamos começar o jogo e bora ver se a gente vai conseguir. Ó, comecei o jogo, tá subindo o gráfico, quanto mais sobe o gráfico, ó, eu consigo acompanhar aqui, ó, que minha grana tá subindo. Mano, tem a galera que vai estar o 3x, 4x, eu só quero a 2x. Eu quero dobrar minha grana, ó, vai 2x, 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 e retirei minha grana, retirei no 2x.8, com dois mil reais que eu coloquei, eu ganhei 4.160, ou seja, eu mais que dobrei minha grana. Tem a galera, tá vendo, ó, aqui, ó, tem a galera que vai até o 4x, tem a galera que vai até o 5x, 6x, eu vi já uma galera indo até 10x, mano, mas eu sou um cara um pouco mais pé no chão, eu só queria dobrar, dobrando a grana, eu já tô feliz, tá ligado? Mas tem a galera, ó, já tá no 9x, tá vendo, ó, 10x, tem a galera que vai longe, mano. Eu vou mais uma, galera, vou mais uma aqui, ó, já que eu ganhei essa grana mesmo, eu vou colocar aqui, ó, 4 conto, eu vou, mano, eu quero só dar uma reladinha e tirar, tá ligado? Só quero dar um pum, ó, só rapidinho, vamos lá, mano. Ó, começou, galera, eu só quero dar uma reladinha, vai até uns, um, um e pouco, um e vai, só mais um pouquinho, ah, vou retirar, mano, aí, retirei. Olha, mano, coloquei 4 conto, ganhei 6 e 200, só dei uma reladinha, tá ligado? Como eu tava com bastante banca, eu só dei uma reladinha e tirei. Então, mano, isso aí eu já subi muito minha banca. Então, o crash é isso, galera, você tem que retirar de crashar, tá ligado? Ó, vamos subir de novo, eu poderia ter 5x, ó, decidi não arriscar, mas tá bom. Galera, tem o modo Mines também, esse modo Mines, tá vendo, tem o modo Dobo, tem o Mines, tem um Fruit Slice aqui, tem vários, mas eu vou aqui no Mines, vou apresentar o Mines pra vocês, ó. Como eu ganhei muita grana, eu vou forte aqui, tá? Ganhei muita grana, vou colocar 5 conto aqui, que se perder, tá tudo certo. E é o seguinte, galera, eu escolho tanto de minas, tá vendo que tem, cada um é um quadradinho aqui, ó, cada slotzinho desse aqui é um quadradinho. E você escolhe, é um campo minado, é literalmente o jogo do campo minado. Como funciona ele, galera, ó, eu escolho quantas minas eu coloco. Se eu quero duas minas, aí vai ter duas minas aqui, ó. Como assim, na duas minas, em todos esses quadradinhos? É, vai ficar fácil, fica fácil. Porém, quanto mais fácil for, menos dinheiro você ganha. Quanto mais difícil for, tipo, ó, eu tenho aqui 24 minas. Mano, tem 24 minas aqui, ó, você tem um diamante só. Quanto mais difícil for, mais dinheiro você ganha. Então eu não fico nem lá, nem cá, eu coloco aqui no 6, ó, é top. Começo o meu jogo e já era. Agora eu não posso cair nenhuma mina, senão já era. Eu sempre gosto de vir aqui, ó, ó, diamante. Olha que coisa boa, galera, ó, com um diamante. Um, olha aqui, ó, se eu quiser retirar agora, eu retiro, ó, tá vendo, ó. Com um diamante, eu ganhei 6.141, ganhei 1.141 reais, mas eu quero mais. Vamos pro segundo diamante, ó. Um, dois, três e... Segundo diamante, boa, 8.188. Galera do céu, muita grana. Eu quero só dobrar, mano, vamos lá. Vamos aqui. Bompa, terceiro diamante, 11.178. Ou seja, eu dobrei a minha grana. Lembrando que aqui é um campo minado, galera. Se eu quiser continuar, eu continuo, tá ligado? Mas aqui tem várias minas. Só que eu não quero continuar, tá ligado? Eu quero retirar meu dinheiro aqui, eu vou retirar melhor. E quando a gente retira, o mais legal é que dá pra ver onde estavam as minas. Quer ver, ó, vamos retirar aqui, ó. Olha lá, ó. Retirei. Olha só, galera, onde estavam as minas, ó. Tinha duas aqui, tinha duas aqui, uma aqui. Mano, tava do lado. Olha que aqui tinha uma do lado. Então, mano, deu boa. Então, galera, essa é a Blaze, tá ligado? Lembrando, se tiver qualquer... Ah, Renato, tô com uma dúvida aqui. Tô com um probleminha aqui. Tô com um problema no depósito. Tô com um problema aqui no saque. Mano, usa o suporte 24 horas da Blaze. Ele funciona feriado, sexta, sábado, domingo, madrugada, duas da tarde. Qualquer horário que vocês for chamar eles, eles vão estar funcionando, tá bom? É um dos melhores suportes que existem no momento, fi. Fechou, galera? Essa é a Blaze. Se você for jogar, jogue com responsabilidade e também jogue pra se divertir, tá bom? Tamo junto e bora voltar pro vídeo. Acho que ele não foi pra mata. Ah, não é? Os caras, eu escutei a pegada, você viu, né? Não! Eu escutei estralando, falei, opa. Será que ele não tá pra cima lá? Pra cima mesmo, vai. O João não tava andando. Eu saio pra ver, mano. Dane aqui. Ela não pode gritar, se tu não é o seu, outros me achar, eles ganham. É água? Vai pra lá, você não vai conseguir me pegar, Dane, eu sinto muito. Achou. Achou! Achou ou não? Achou, pô! Desculpa, Dane. Desculpa, Dane. Desculpa, Dane. Desculpa, Dane. Achou, achou, achou. Sate, eu peguei. Atme, você seque. Achou, não, não, não. Achou. Achou, achou. Achou, achou. Achou, achou. Não! Vem, vem! Não! Mentira! Mentira! Você não sai daqui! Você tá preso? Confessa! Tô preso, não queria eu! Não vou escapar! Mano, tinha vindo um lá! Doce com pratinho pra comer com talher, caralho! Peguei! Mano, o marézinho costa me fechou ali, ó! Caralho! Tinha certeza que ia vir pra cá! Caralho! Todo mundo subiu, eu esperei! Tava uma tucha de água! Ninguém ia passar! E eu vi um rastro! Eu vi a água, essa água tava ficando suja! Eu fudei tocar em tudo! Ai, graças a Deus! Caralho! Mano, você tava lá o marézinho aqui pra voltar! A Dani me pegou no meio do mato! Me pegaram! Fui pego! Tá cercado! Eu vi ele, ele tava correndo! Eu corri atrás! Você pegou pelo meu pé? Puxei tudo! Eu só caí de boca! Ô, senhor! Sou inocente, senhor! Bate a cabeça! Sou inocente, senhor! Joelho no chão! Joelha! Quem mandou você fugir? Quem mandou você fugir? Isso é autoridade! É autoridade? Você é autoridade! Quem mandou você falar? Você tá preso ou não tá? Tô preso! Tô pra capitã! Algema ele, algema ele! Algema! Não precisa disso não, senhor! Algema ele, algema ele! Não precisa disso aí não, senhor! Não precisa disso aí não, senhor! Não precisa disso aí! Algema! 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 Vambora! Ah, mano! Fui pego! Mano, você agradece a sua equipe! Equipe foda! Foi o Mareze! Se tiver que eliminar alguém, você lembra que eu te ajudei? Tô com certeza! Achei, mano! Tô escondido! Vai pra cadeia! Faz a condição aqui, ó! O que a galera tá fazendo lá, senhor? Eu sabe? Meu tio, não. Subiu até ela em cima! Eu vou aproveitar que não judia muita gente! Eu paguei a pensão em ti, senhor! Não, então, judia mais! Coloca a mão bem no meio das costas, sem ver isso! Aí ó, tá devendo pressão dos filhos. Vai que ele merece, esse vagabundo! A filha não era minha, eu falei pra ela, mano. Tá devendo pro filhos. Opa, nasceu um japonês, senão eu sou um japonês. Renato, bandido. Eu falei que você não vai fazer esses bagulho de ação que ia dar ruim, cara. Tá legalizado, senhor. Vai gostar mais da cadeia. Lembrando, galera, tá rolando minha ação, hein. Tá rolando minha ação, é 100% legalizado. A sua ação agora vai ser da barminha. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai ser 100% legalizado. Ô televisão, ô Tatena. Coloca o QR Code aí da minha ação. É poucos centavos. Coloca aí, ó. Motos dos sonhos. Agora vai ser a cadeia dos sonhos. Meu meu preço eu vou entregar o prêmio, viu. Vai no QR Code é nóis. Tá bom, senhor. Aqui tá o que eu roubei. É seu. 10 mil reais, por favor. Elimine alguém. Isso, amor. Você vai carregar esse peso pra sempre. Boa nada. Seguinte, galera, lembrando que é um desafio que tá valendo na Porsche. Você vai ter que eliminar alguém, Dani. Você vai ter que tirar o sonho de alguém. Olha. Ai. Sabe o que é complicado? Tem umas pessoas novas que eu nunca vi, mas acabei conhecendo a história e que merecem muito estar aqui. Então, tipo assim, eu não vou por essa opção, mas eu já sei a pessoa. Uh. Me fala por que você vai conhecer a pessoa. Ó. Fala, Dani. Tá, seguinte. A pessoa que eu vou eliminar é uma pessoa conhecida. Ai, meu. Fudeu. Me desculpe, mas eu tô um propósito. Por quê? Essa pessoa já ganhou um carro no seu desafio. Vem pra cá, Julinho. 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 Me desculpa. Julinho, 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 Julinho! Eu fui pela base, que... Julinho já ganhou o meu skyline. Aí, Otaro, agora me vejo. Vem fazer uma rifa. Agora Dani, você ganha imunidade para a próxima prova, e essa foi a prova, ache o ladrão, chama! E aí rapaziada, saímos fora, mas eu quero deixar a oportunidade para os outros que precisam também, não é que eu preciso, mas é que eu já ganhei o carro, então é bom que espero que alguém precise e ganhe, e é isso aí. Ai, meu Deus, esse dia finalmente chegou, estou livre da próxima prova, vai ter um chateado pelo julhinho, mas eu fui pela minha base, que como ele já tinha ganhado um carro, e que baita carro, eu falei, ah mano, vamos dar oportunidade para o pessoal que ainda não ganhou, e jogo é jogo, bora! Música